Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, sou o vereador Sandro Cowboy e hoje estou aqui no Corco de Osaruda, em Alto Jequitibá, agradecendo a administração municipal na pessoa do prefeito pelo serviço que foi feito aqui na estrada. Foi colocado aqui um tubulão que a comunidade, os moradores cobravam há bastante tempo. E eu estou fazendo a minha função, sempre visitando os corcos da zona rural, cobrando melhoria e vou continuar cobrando. Estou passando aqui para agradecer a administração municipal na pessoa do prefeito Marco Antônio Lopes Utuguês, agradecer pelo serviço realizado. Sou o vereador Sandro Cowboy e eu vou continuar visitando as comunidades rurais, vendo os problemas, a questão de ponte, que já tem algumas pontes aí que precisa de reparos. Estou fazendo a minha função e vou continuar cobrando melhoria para a população. Um forte abraço e tamo junto!